Abertura 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Ae, direita, direita, é o Cristo. Eu sou tão apisador, não sou eu. Não sou euADO. Aqui está. Até lá. Olha aí. Ae se eu tirar. Ae? Ae, ae? Ae, ae se nós, nasceu a uns... Ae, ae? Ae, ae? Des parkouros! Des parkouros! Des parkouros! Do These parkouros! Des parkouros! Peppa gente não deixa dó pra marcar! Obrigado. 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 Obrigado.